Música Batatinha frita 1, 2, 3 Jihun, não vira a cabeça, mas escuta Ela não vai te ver Se ficar atrás de alguém Tudo bem, eu tava aqui fora E eu escutei um barulho muito estranho Você tá escutando? Não sei, vamos ver Vamos Vamos olhar Vou virar aqui pra mim Cuidado Gente, a gente tá saindo aqui Vamos olhar Eu tô sem chinelo pra audição Cuidado Hoje nós vamos jogar batatinha frita 1, 2, 3 Ha, 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 ha Música Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL